Aí pessoal, beleza? Aqui é Fabiano Domingues da FabFerr Serraleria, pessoal. E hoje eu vou mostrar pra vocês como cadastrar o duplicador de controle remoto da Mastertech. E depois vou postar um vídeo também como vocês fazerem pra mudar a frequência dele. Que ele pode ir desde 260 MHz até 433 MHz, que é o 433 MHz de costume do pessoal. Então eu vou mostrar pra vocês como é que você entra no modo de programação aí, pessoal. Primeiramente, pessoal, eu vou ter um controle cadastrado na placa. Aqui eu tenho o meu testador de placas, tá? E vou cadastrar um controlezinho. Então eu vou clicar na placa da Master ou Compatec ou Ramp, tá? Prog, apertei, cadastrou, certo? Apertei o botão do controle, cadastrou, ó. Dei sequência pra um lado, acendeu a lâmpada, apertei, acendeu a lâmpada de novo. Se eu apertar aqui no botão, ele vai dar o fim de curso, vai fazer o desligamento. Ó, apertei o fim de curso, deu o desligamento, tá? Apertei pro outro, tá aceso o motor. Jóia, pessoal? Então eu tenho um controle já cadastrado, tá? Então, eu vou deixar o frequenciômetro aqui mais pro lado, tá? Então é assim, pessoal. Pra cadastrar o duplicador de controle da Mastertech, Você primeiramente vai apertar os dois botões juntos, um e o três, simultâneo, tá? Aperta os dois botões simultâneos, tá? Ó, segurei, tá? Até ele parar de piscar, tá? Ele entrou em modo de programação, tá? Parou de piscar, tu solta os dois botões, pega o controle a ser cadastrado, tá? Bota de frente LED com LED, clica no botão que tu quer cadastrar, no caso vou cadastrando o botão 1 aqui, ó. E depois segura clicado o botão do controle que tá cadastrado. E espera ele fazer a sequência de cadastramento até ele apagar a luz, tá? Como eu demorei um pouco aqui, ele não vai cadastrar. Aí nós vamos ter que reiniciar tudo novamente o processo, tá? Então, aperta simultâneo o botão 1 e 3, tá? Ele vai começar a piscar ali, ó. Piscou aleatório, tá? Entrou no modo de programação, soltei. Vou clicar o botão cadastrado que eu quero cadastrar. E vou segurar o botão a ser cadastrado do duplicador. Ó, apagou e agora deu uma sequência com intervalos no LED duplicador, ó. Ele já cadastrou, ó. Solto e clico de novo, ó. Tá só no duplicador agora, pessoal. Já cadastrou, tá? Pelo que eu vi ali no manual do duplicador, eles não tem como tu resetar ele. O que tu pode fazer é gravar em cima novos códigos. Mas cada vez que tu for gravar um botão, gravar do controle, tu tem que entrar no modo programação. Programação 1 e 3, tá? Ele vai começar a piscar rapidamente ali, ó. Entrou no modo programação, solta. Vou cadastrar, por exemplo, no botão 2, ó. Clicar o botão do controle gravado, no botão do duplicador que eu quero gravar. Tá? E vou esperar até ele apagar. Já entrou o código, ó. Já tá ali o código. Pode perceber lá na placa, ó. Já tá acendendo a luz que o nosso motor tá funcionando. Beleza, pessoal? Então, quem gostou, dá um likezinho. Não deixe de se inscrever no nosso canal aí, da FabFerce Raleria. E quem quiser deixar alguma opinião, algo assim, posta aí na nossa página, no nosso vídeo aí. Tá, pessoal? Quem quiser também comprar com nós controles, placas aí da Compatec, Mastertech aí, pode entrar também em contato no nosso Facebook. FabFerr Vacaria. Aí, na nossa página no Facebook, entra em contato com nós, lá, solicite amizade. E pode comprar os produtos com nós. Ou também, nós temos também nossos produtos no Mercado Livre também, pessoal. Tá? Aí, quem quiser, link pra comprar produtos, controle, placa aí, motor, pode entrar em contato com nós também, pelo Mercado Livre. Valeu, pessoal! Aquele abraço!